O outro jogo é um dos meus preferidos de todos os tempos, Super Off-Road. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Lançado em 1989 para o Game Boy, desenvolvido pela NMS Software e publicado pela Trade West, Super Off-Road é um jogo de corrida 2D com automóveis que fez bastante sucesso nos arcades no final da década de 80. E acabou sendo portado para praticamente todos os consoles da época. Game Gear, Atari Lynx, Master System, Mega Drive, Nintendinho, Super Nintendo e diversos microcomputadores, assim como coletâneas um pouco mais modernas, como a Midway Arcade Origins, que saiu para o Playstation 3 e Xbox 360, e a Midway Arcade Treasures 3, que saiu para a GameCube, Playstation 2 e Xbox. É um game divertidíssimo que, por não exigir gráficos muito robustos, acaba sendo excelente em praticamente todos os sistemas em que foi lançado. Como a tela do Game Boy tem resolução menor, ao contrário do que acontece nos arcades, a pista não aparece na tela inteira. Então, à medida que o jogador vai avançando na pista, a tela rola junto com ele. Isso é algo bastante corriqueiro, mas que não faz parte da maioria dos jogos da franquia que seguem o estilão de jogos como Super Sprint. Sem dúvida um game que vale a pena conferir. Bingo! Ho, 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 ho!